Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como estar ativando a opção de mostrar quando você estiver online lá dentro do TikTok Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui de seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até o TikTok aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até o meu perfil Procura aqui dentro pelas três barrinhas que fica aqui em cima do lado direito superior, vem até em configurações e privacidade Após isso vem até em privacidade e dentro de privacidade vai ter a opção de status de atividade Então você vai estar ativando essa opçãozinha que está aqui cinzenta, aperta aqui do lado direito Quando ficar azul é porque já foi ativada e a partir desse momento já vai estar mostrando todas as vezes que você estiver online lá dentro do TikTok É uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone 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 Obrigado.